Diretamente de Salvador, aqui lançando seu serviço, no sul do país, Mateus Caís, Caís Ancestral, Banda da Vida, Lançando. Isso aí, nós vamos participar aqui do projeto, vim de Lando Cardeste fazer essa participação, e eu vou publicitar aqui na gente trazer uma mensagem de município, e eu vou publicitar aqui na minha mão, e vamos para o nosso que se chama Aula, Aula Tornilha de Ciclá. Levando-me em mãos, e agradeço a já, nos posso respirar e sentir o sofrimento da vida, agradeço pela muito, muito dia, agradeço por cada momento que eu tenho vivido, as tantas coisas para pensar nesse caminho, são tantas etapas que temos que passar, para poder crescer e caminhar mais bem. Vim de Lando Ciclá. Vim de Lando Ciclá. O futuro só já sobe e só o tempo revelará Tudo que plantamos no dia, vamos poder Para sentir amor, precisamos amar E não adianta ficar alto esperando o tempo passar É no dia a dia que edificamos a obra É no dia a dia que vemos e seguimos em diária É no dia a dia que edificamos a obra É no dia a dia que vemos e seguimos em diária É importante sempre a gente cuidar dos nossos atos, das nossas ações Com mais bem e com todos Para que a paz prevaleça Levanto de manhã e agradeço a ti E não adianta ficar alto esperando o tempo passar Agradeço pela sua vida Agradeço pela sua vida Agradeço pela sua vida Agradeço pelo seu vestido Mas tantas coisas para perder Descaminhões Não quero apresentar uma texinha E trata mais do que desejo E caminhar mais bem E na vida Nessa longa caminhada Tudo bem no seu lado Hoje ano que eu sei No futuro concluímos o presente No futuro sonha, fale E só o tempo revelará Porque cantamos um dia Vamos correr Para sentir amor Precisamos amar E não adianta ficar parado Esperando o tempo passar É porque a minha vida E ficamos na obra É o dia a dia Vivemos e seguimos em tchau, tchau É o dia a dia Que é de ficamos na obra É o dia a dia Vivemos e seguimos em tchau, tchau Nós ficamos na obra E depois seguimos sem tiada E depois ficamos a outra E depois seguimos sem tiada E depois ficamos a outra E depois seguimos sem tiada E depois ficamos a outra